Bom, e na segunda-feira o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou a detecção do vírus da influência aviária de alta patogenicidade em uma criação de aves domésticas de subsistência na cidade de Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro foco da doença registrado no estado e o terceiro em aves de subsistência detectado no Brasil. Ontem no programa Mais Pecuária, Jorge Zaidan, conversou com o diretor-presidente do Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal e Vegetal, o Daniel Engold, sobre essa ocorrência. Confira aí o trecho da entrevista. A fazenda, que fica aí bonito, não vive da agricultura, né? Não, ela não vive da agricultura. Na realidade, essas aves, é uma boa pergunta, essas aves são galinhas dos funcionários dessa fazenda. Então, teve que se prender isso aqui e sacrificar. E eles, inclusive, vão ser ressarcidos, né? Existe um fundo para ressarcir essas galinhas e tudo mais para não ter nenhum tipo de problema. Agora, em relação à granja comercial ali na região, tem alguma proximidade? Não, nós temos o levantamento lá, que é a granja mais próxima das 130 quilômetros em linha reta. Ou seja, é uma coisa pontual, isolada e que foi tomada as medidas sanitárias de acordo com a localização. Então, não existe um perigo de estar em volta. E ressalto também que não tem perigo nenhum de consumo de ovos, de carne de frango, coisas realmente não tem perigo nenhum. É um ponto localizado e nós tomamos a atitude cirurgicamente em cima dessa questão. Os casos que nós temos visto são de municípios do litoral. Em Mato Grosso do Sul, Bonito, não. Como é que esse vírus foi chegar na sua avaliação a Bonito? Isso é uma grande pergunta, né? Na realidade, porque existem duas formas. Ou assim, ele é transferido, transmitido através das aves migratórias, que é o caso, vamos dizer, de um caso, existe uma rota de aves migratórias nessa região central do Brasil e provavelmente pode ter sido dessa forma. A segunda forma é através de trânsito. O trânsito que a gente consegue controlar é o trânsito que a Iago controla, enfim, as barreiras e todo o controle sanitário. Nesse caso, provavelmente foi de aves migratórias. Elas vêm, migram do norte, o hemisfério norte para o hemisfério sul. Quando elas voltam, elas param, naturalmente elas voam, depois elas param e, vamos dizer, e dormem em determinados locais, que é onde tem um contato que pode ser com a galinha doméstica. Quer dizer, isso é tudo uma teoria, né? Não tem... Mas eu acredito que é bem localizado, é muito pontual. Eu diria que eu não faria esse alarde, entendeu? Eu acho que eu tranquilizaria todos em relação a isso. Você esteve aqui outras vezes falando do sistema de vigilância que tem acontecido nas fronteiras, né? Mato Grosso do Sul tem fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Agora, com esse caso, vocês vão intensificar? Será necessário intensificar a vigilância? Não é intensificar. Na realidade, nós já estamos trabalhando nessa vigilância. Essa vigilância já está intensificada. Quando existe o procedimento de um foco, que é o caso, nós tivemos um foco, então em volta tem um circuito, um raio de 10 quilômetros, onde as propriedades sofrem vigilância para saber se tem, vamos dizer, nesse circuito, se tem, vamos dizer, a circulação viral. Mas as nossas unidades continuam vigilantes. Esse é o nosso trabalho, né, Zaidan? A gente está fazendo, a população que acho que entende um pouco o trabalho da Iagro em relação a isso e nos respeita em cima disso, que nós estamos trabalhando para segurar e para proteger o nosso mercado, os nossos produtores. É muito difícil você acordar cedo e dizer que tem 50 mil pessoas que dependem da avicultura no nosso estado. Então, é uma responsabilidade que ela é compartilhada até esse momento do próprio produtor nos chamar. Então, é importante, é isso. Então, acho que esse entendimento é o lado positivo dentro de uma emergência, digamos assim. Bom, e ontem à noite o Japão notificou o MAPO, o Ministério da Agricultura, sobre a suspensão temporária das importações de ovos, aves-vivas, carne de aves e seus subprodutos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. A suspensão ocorre mesmo após a erradicação do foco, conforme apontado pelo Daniel Engoldi na entrevista. Provavelmente como medida preventiva e esperamos o quanto antes as exportações voltem a ser realizadas. Mato Grosso do Sul